Armas tive medo e quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora de bebê, pode beber, camarada Agora de bebê, pode beber, camarada Agora de bebê, pode beber, camarada Agora de bebê Você vai morar no ML Se a ta voçando eu me chamo de olho com o F Focê ba voçando eu me chamo de olho com o F Focê tiro na cara da bitch Foda cessa vez Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com o nova bitch Se a ta voçando eu me chamo de olho com o F Eu não ligo pra minha inspeito com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é penetroso, melhor não me tromba Mexe quando eu assinando a te esposa Você é nerd, pessoal, usa tua bad cross Fado no quadro da puta, fuma sem classe É que você só me confia, você faz gelados Não tento cursa de apertar o gatinho, tá com toque Que salvar mais de mim E que salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada 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 Você vai morar no emml Vou te acelerar você nem mexe Vamos te multicamando com a mefes Quando você está para sentar você nem mexe Vou te acelerar você nem mexe Vamos te donner a mão de hebes Quando você está para sentar você nem mexe Vamos te mostrar um sininho Eu não ligo pra minha inspeito com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Pode beber, pode beber, camarada Cê vai morar no E.M.L. Cê tá voçando em mexe Tô com o de olho com o F Foda-se esse ano você quer Cê vai morar no E.M.L. Cê tá voçando em mexe Tô com o de olho com o F Foda-se esse ano você quer Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Foda-se esse ano eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Cê tá megroso, melhor não me tomba Não mexe com não se não, não diz Você é nerd, pessoal, usa toda de classe Quarto no quarto da puta, filma sem classe É que você só me copia, você é fã, xerox Não tento custa de apertar o gatinho, tá com o toque Quis amar, macho de mim E quis salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Eu gosto de bebê Eu gosto de bebê Eu gosto de bebê Você quer fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Agora de bebê Você vai morar no AML Cê vai morar no AML Você vai morar no AML Você vai morar no AML Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é bem negroso, melhor não me tromba Não mexe com nós, senão não te expulsa Você é nerd, pessoal, usa o tolo de classe Fado no quadro da puta pra fazer classe É que você só me confia, você é fachar Meu dedo gosta de apertar, o gatinho tá com toque Armas de infinito E que salvar Meu coração Seu amor Sabe o segredo O momento pode matar O seu coração Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber Pode beber, camarada Mas pode beber 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 Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora de bebê Pode beber, camarada Agora de bebê Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber, camarada Agora de bebê Você vai morar no AML 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 Você manu, você quer Você tira uma cara da BIT Foda essa BIT Você com a nova BIT WTF, ouro como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você penetra a Zoomelho, não me tromba Mexa com nosso nosso notífego Quis amar mais de fêmea E quis salvar meu coração Suo amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Pode beber Você vai morar no EML Pode acertar, você não mexe Toma um dia no cuervi Esse ano você quer Você vai morar no EML Pode acertar, você não mexe Pode acertar, você não mexe Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora de bebê Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber, camarada Pode beber, camarada Agora de bebê Cê vai morar na EML Cê tá voçando em mexe Tamo de olho com EF Fá que esse ano você quer Cê tá voçando em mexe Tamo de olho com EF Fá que esse ano você quer Fazer tiro na cara da bitch Foda, cê saudade Eu não ligo pra minha ex, bitch Tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda, cê saudade Eu não ligo pra minha ex, bitch Estou com a nova bitch What the fuck, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é penetroso, melhor não me tomba Mexe com o nosso nome de esposa Você é nerd e pessoal, usa toda de classe Flávio no quarto da puta, tu vai ser classe É que você só me confia, você vai gerar Não tento cortar de apertar o gatinho, tá com toque Quis amar mais firme E quis salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber Pode beber, camarada 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 Pode beber, seria Você vai morar na NBA Então não dá um monte de ano com LV Se não não você cresce Está na cara da Beat Foda-se Justice Come uma nova minha Case Come uma nova Beat Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agua de bebê Você vai morar no EML Você vai morar no EML Você vai morar no EML V zulou de olho com a V których vai morar no EML Se o nego affordable você quer Banda boal Você vai morar no EML Na cara da bitch Foda-se essa bitch Não ligo pra minha E Street Foda-se essa bitch Você vai morar noCal Você é nerd bizarro, usa toro de classe Fado no quadro da puta que você encosta É que você só me copia, você é flagrante Meu dedo gosta de apertar o gatinho, tá com toque Quis amar mais de fêmea E quis salvar meu coração Sua amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Gope de bebê Cê vai morar no ML Você tá voçando a flash Se num ano hardened com livre Se dano você cresce Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Foda-se seu bitch Se dano você cresce Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é penetrazo, melhor não me trova Não mexe com não se não não te expulsa Você é nerd, bizarro, usa torta de classe Quatro no quarto da puta, tu faz em classe É que você só me confia, você faz xerox Meu dedo gosta de apertar o gatinho, tá com toque Seu amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada Pode beber... Pode beber, camarada Pode beber... Cê vai morar nem ML, vou te acertar, você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Cê vai morar nem ML, vou te acertar, você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Fazer tiro na cara da bitch, foda-se, essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda-se, essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch Armas de vinil E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora de bebê Pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Agora de bebê Cê vai morar nem ML, vou te acertar, você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Cê vai morar nem ML, vou te acertar, você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Foda-se, mano, você cresce Fazer tiro na cara da bitch, foda-se, essa bitch Quis amar, você é nerd, você é nerd, bizarro, usa toda de casa Foda no quarto da puta que você gosta É que você só me confia, você é nerd, isso é nerd, você é nerd, você é nerd, não tento coça Foda-se, a pinta o gatinho Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Mas pode beber Cê vai morar na EME Pode acertar, você nem mexe Tô mão de olho com a EME Esse ano você cresce Vai morar na EME Pode acertar, você nem mexe Tô mão de olho com a EME Pode acertar, você nem mexe Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Pode beber, camarada Pode beber Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber Chama Pode beber, camarada Mas pode beber Cê vai morar na EME Pode acertar, você nem mexe Tô mão de olho com a EME Você vai morar na EME Pode acertar, você nem mexe Pode acertar, você nem mexe Você tirou na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é pernigoso, melhor não me tromba Mexe com o nosso nome de Jesus Você é nerd, pessoal, usa tomate de classe Quatro no quadro da puta, fuma sem classe É que você só me copia, você faz gelar Meu dedo gosta de apertar o gatinho, tá com o toque Armas de infinito E quis salvar Meu coração Seu amor Sabe o segredo O momento pode matar O seu coração Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Você vai morar no ML Pode acertar você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Pode acertar você nem mexe Foda-se, mano, você cresce Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Foda-se essa bitch Tocou a nova bitch Armas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agua de bebê Você vai morar no IML 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 Ou**** Em O EloMs Você vai morar na IML Então vai morar no IML Armas de infinito E que salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Mas pode beber Você vai morar no IML Pode acertar você nem mexe Foda-se essa bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Armas de veneiro E que salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Vem the home Eu não ligo pra minha ex bitch Pode beber, camarada Eu não ligo pra mim Você vai morar no IML Se até você não me chamo de olho com F Foda-se mano você quer, cês vai morar em ML Se até você não me chamo de olho com F Foda-se mano você quer, cê tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Cê tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é penetroso, melhor não me tromba Mexe quando eu assino a notícia Foda-se mano você é nerd pessoal Usa tua voz de caça Fado no quadro da puta por uma sem classe É que você só me copia, você vai gerar Não tento cansa de apertar o gatinho, tá com toque Quis amar mais firme E quis salvar meu coração Suo amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Gua de bebê Gua de bebê Gua de bebê Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Armas de vinil E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe Pode beber, camarada 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 Deixa o mate Vai ver, camarada Pode beber, camarada Parma de vinil E bravo, bris Barma de vinil Gomber 發 On Mar Park What the fuck, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo uma bomba Você é perigoso, melhor não me tomba Mexe com o nosso nome de Jesus Você é nerd, pessoal, usa toda de classe Fado no quarto da puta, fuma sem classe É que você só me copia, você é fã, xerox Meu dedo gosta de apertar o cantinho, tá com toque Quis amar mais firme e quis salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada 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 Pode beber, pode beber, gostou Vai morar no EML, pode acertar você nem mexe Foda-se, meu, não vou ser cresce Vai morar no EML, pode acertar você nem mexe Foda-se, meu, não vou ser cresce Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se, sub coisa Eu não ligo pra minha ex, bitch, tô com nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se, sub coisa Eu não ligo pra minha ex, bitch, tô com a nova beat Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Agora te beber Pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Agora te beber Você vai morar na EML, você tá voçando em merda Tô com o dinheiro com R, porque esse mano você quer Você vai morar na EML, você tá voçando em merda Tô com o dinheiro com R, porque esse mano você quer Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex, bitch, tô com a nova beat dafür, você tira na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex, bitch, tô com a nova beat WTF Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Pra ser tão negroso, melhor não me tomba Tró-tró-tró-me, é chico, não se não, não te expulsa Você é nerd, mi só, usa tolté de classe O ar no quadro da puta, turma sem classe É que você só me confia, você faz chardos Não tento coisa de apertar o gatinho, tá com todo Quis amar mais de fêmea E quis salvar meu coração Sua amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada 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 Mas pode beber Você vai morar no ML, pode acertar, você não mexe Foda-se essa bitch, tô com a nova bitch Você vai morar no ML, pode acertar, você não mexe Tô com a nova bitch Mas o amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Agora, 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 agora Eu não me chamo de olho com herpes Mano, você cresce Você tirou na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tu com a nova bitch Você tirou na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tu com a nova bitch What the fuck, ouro? Como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é penetroso, melhor não me tromba Eu me chamo de assinando de fuga Você é nerd, pessoal Usa toda de classe Fado no quadro da puta, fuma sem classe É que você só me confia Você é facherox Não tento cortar de apertar o gatinho Tá com toque Quis amar, mas tive medo E quis salvador Meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber Pode beber, camarada Pode beber, camarada Pode beber, camarada Mas pode beber Você vai morar no M&L Pode acertar você nem mexe Não me chamo de ano com o F A bava piscinando você cresce Vai morar no M&L Pode acertar você nem mexe Não me chamo de ano com o F A bava piscinando você cresce Vai ser tiro na cara da bitch Foda ser saudade Eu não ligo pra minha ex-bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com uma nova bitch Pode beber camarada, pode beber Cê vai morar na EML, cê tá voçando em merda Tamo de olho com F, foda-se mano você quer Cê vai morar na EML, cê tá voçando em merda Tamo de olho com F, foda-se mano você quer Cê vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch Cê vai ser tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch WTF ouro como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Tô-tól cê é penetroso, melhor não me tomba Tô-tô-tô-tô, mexe com nosso nome a ter Wasser Wasser Net Pissar, usa toda de Crocs Quarto no quarto da puta, fuma sem nosso É que você só me confia, você é flash roster Não tento crer, só te apertar o gatinho, tá com toque Amar mais firme E que salvador Meu coração Seu amor Sabe o segredo O momento pode matar O seu coração Pode beber Pode beber, camarada 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 Mas bode beber Cê vai morar na ML Por que acertarbozar a image Toma de ano com a L Pob p � mendon, você cresce Vai morar na ML Por que acertarbozar a image Toma de ano com a L Pob pום p questi Mano, você cresce Parcetiro na cara da bichi Foda-se seu bicho Jaca, não liga pra minha ex-bit Tô com um Nova Bicho Parcetiro na cara da full Jaca, não liga pra minha ex-bit Tô com um Nova Bicho Armas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe, pode beber, camarada Agora te bebe, pode beber, camarada Agora te bebe, pode beber, camarada Mas gosta de bebê Pode bebê, carma Mas gosta de bebê Você vai morar no ML Você tá voçando e mexendo Tô com dinheiro com LV Você tá voçando e mexendo Tô com dinheiro com LV Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Tô com nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo uma bomba Você é perigoso, melhor não me tromba Mexe com não se não, não te esforça Você é nerd pessoal, usa tomate classe Quatro no quadro da puta, tem uma sem classe É que você só me copia, você é flagelada Meu dedo gosta de apertar o cantinho, tá com tonto Quis amar mais de fêmea E quis salvar meu coração Sua amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber camarada 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 Eu não gosto de beber Você vai morar no IMEI Vou te acertar os animais Eu amo dinheiro com o AR Se o meu não você cresce, vai morar no IML Hoje em dia eu vou sair mais Tô com um monte de ano com a R. Se o meu não você cresce, vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch, vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch O medo pode matar o seu coração Agora te bebe Pode beber, camarada Agora te bebe Você vai morar no IML Hoje em dia você não me chama o dinheiro com R Se o meu não você cresce, vai morar no IML Hoje em dia você não me chama o dinheiro com R Se o meu não você cresce, vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Você vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch What the fuck, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você penetra o melhor, não me trova Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô! Mexe com nasci não notícias Quisa mais E que você só me copia, você é fã xeróbis Não tento costa de apertar o gatinho, tá com tótis Quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Sua amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada Cê vai morar no IML, pode acertar, você nem mexe Tô com a nova bitch, tô com a nova bitch Mas o amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Agora te beber, pode beber, camarada Você vai morar no ML, se até voçando eu mexo, tamo de olho com F Fazer tiro na cara da bitch, foda, cê saudade, eu não ligo pra minha ex-bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda, cê saudade, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch, WTF, Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo uma bomba, 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 bomba Mexe com o nosso nanotipo, bomba, 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 bomba Você é nerd, pessoal, usa toda de classe, quadro no quarto da puta, com a cinclaça É que você só me confia, você faz jaz, não tento cursa de apertar o gatinho, tá com toque Quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada Mas pode beber Cê vai morar nem ML, pode acertar você nem mergit Dá mão de olho com Fapis, mano, você cresce Vai morar nem ML, pode acertar você nem mergit Dá mão de olho com Fapis, mano, você cresce Faz cê tiro na cara da beat, foda sessalbite Eu não ligo pra minha ex-beat, tô com a nova beat Faz cê tiro na cara da beat, foda sessalbite Eu não ligo pra minha ex-beat, tô com a nova beat Armas de vinil E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe Pode beber, camarada Pode beber, 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 camarada Cê vai morar na IN ALEX Cê vai morar na internet Tá bom, acê tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch Passar tiro na cara da bitch foda-se essa bitch Não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch WTF Hugo como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Tô- tô- você permeroso melhor não me tromba Tô- 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 minha chico não se não, não diz O que é amar? Você é nerd pissar, usa topar de classe Sobre o meu quadro da puta com umas em classe É que você só me copia, você é flash e relax Não tento colocar de apertar o cantinho, tá um toque E que salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber Pode beber, camarada Pode beber, pode beber Pode beber, camarada Mas pode beber Seu vai morar na EML Pode acertar voçando e mexe Tô com um monte de ano com o F Seu mano você cresce Vai morar na EML Pode acertar voçando e mexe Pode acertar voçando e mexe Tô com uma nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Tô com uma nova bitch Só faz sentido na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Pode beber, pode beber, camarada Cê vai morar na M&A Cê tá voçando e mexe Tô com a nova bitch Cê vai morar na M&A Cê tá voçando e mexe Tô com a nova bitch Só faz sentido na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Cê tá voçando e mexe Seu amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada 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 Mas pode beber Você vai morar nem ML Pode ajudar você a nem mexer Vamos de ano com um F Esse mundo você cresce Vai ser tiro na cara da bitch Foda ser sabre Vai ser tiro na cara da bitch Eu não ligo pra mais, bitch Tô com a nova bitch Eu não ligo pra mais, bitch Eu não ligo pra mais, bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é penetroso, melhor não me tromba Mexe com não, se não, não te expulsa Você é nerd, pessoal, usa tua bad cross Fado no quadro da puta, fuma sem classe É que você só me confia, você faz gerados Não tento cursa de apertar o gatinho, tá com toque Que salvar mais de mim E que salvar meu coração Seu amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Pode beber Pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Pode beber, pode beber, camarada Mas pode beber Você vai morar no M&A, pode acertar, você não mexe Toma um dinheiro com o A.V., esse ano você quer Você vai morar no M&A, pode acertar, você não mexe Toma um dinheiro com o A.V., esse ano você quer Faz ser tiro na cara da bitch, foda ser salteira Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch Faz ser tiro na cara da bitch, foda ser salteira Eu não lembro pra minha ex-bit, tô com a nova beat Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe, pode beber, camarada Cê vai morar na EML, cê tá voçando em mexe Tamo de olho com o F, esse mano você quer Cê vai morar na EML, cê tá voçando em mexe Tamo de olho com o F, esse mano você quer Você tira na cara da beat, roda cê sabe Eu não lembro pra minha ex-bit, tô com a nova beat Fazer tiro na cara da beat, roda cê sabe Eu não lembro pra minha ex-bit, tô com a nova beat WTF, Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Cê temer, eu sou melhor, não me trova Tô, 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 mexe com não se não, não diz Você é nerd, pessoal, usa toda de classe Quatro no quarto da puta, filma sem classe É que você só me confia, você faz xerox Não tento coça de apertar o gatinho, tá com todo Quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Sua amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Eu gosto de bebê Eu gosto de bebê, camarada Eu gosto de bebê Eu gosto de bebê Cê vai morar num DM Quando cê dá voçada, eu mexe Tô, mão de ano com é Se o meu não você quer Você vai morar num DM Quando cê dá voçada, eu mexe Tô, mão de ano com é Se meu não você cresce, vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch, vai ser tiro na cara da bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Foda-se seu bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Foda-se seu bitch, eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é bem negroso, melhor eu não me trompa Mexe com o nosso nome de esposa Você é nerd, pessoal, usa tordete classe Quatro no quarto da puta, pula sem classe É que você só me confia, você é flashbacks Meu dedo gosta de apertar o gatinho, tá com toque Seu amor sabe um segredo O momento pode matar o seu coração Você vai morar no EML, pode achá-se a da Forçasi Eu não ligo pra minha ex-bit, tô com a nova bitch Eu não ligo pra minha ex-bit, tô com a nova bitch Eu não ligo pra minha ex-bit, tô com a nova bitch Eu não ligo pra minha ex-bit, tô com a nova bitch Eu não ligo pra minha ex-bit, tô com a nova bitch Eu não ligo pra minha ex-bit, tô com a nova bitch O momento pode matar o seu coração Pode beber Pode beber, camarada 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 Mas pode beber Cê vai morar na IML Você não tá num dia no cu A bava piscinando você cresce Foi morar na IML Você não tá num dia no cu A bava piscinando você cresce Faz ser tiro na cara da bitch Foda ser special Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com nova bitch Faz ser tiro na cara da bitch Foda ser special Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com nova bitch Sabe o segredo, o medo pode matar o seu coração Agua de bebê 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 Você vai morar na ML Você vai morar na ML Foda-se mano você quer É que você vai morar na ML Foda-se mano você quer Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch WTF Google como você faz essa bomba? Só faço isso quando eu fumo a bomba Foda-se penetra o melhor no me tomba Tô mexendo com não se não não te esporra Você é nerd e pessoal, usa toda de classe Fado no quadro da puta que você gosta É que você só me copia, você vai gerar Meu dedo gosta de apertar o gatinho, tá com toque Quis amar, mas tive mim E quis salvar meu coração Se o amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Eu gosto de bebê Eu gosto de bebê, camarada Eu gosto de bebê Eu gosto de bebê, camarada 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 Você quer fazer tiro na cara da bitch Foda-se, seu bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se, seu bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Armas de veneiro E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Aguate bebe 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 Cê vai morar na E.M.A Tô com o dinheiro com O.V Foda-se, mano, você quer Cê vai morar na E.M.A Tô com o dinheiro com O.V Se mano você queira fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Tô com a nova bitch WTF, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você é pernigoso, melhor não me tromba Eu me chico, não se não, não te expulsa Você é nerd, pessoal, usa toro de classe Quatro no quarto da puta, tu fazê classe É que você só me copia, você faz gelar Meu dedo gosta de apertar o gatilho, tá com toque Seu amor sabe um segredo O momento pode matar o seu coração Tu pode beber, pode beber, camarada 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 Mas pode beber Você vai morar no meu M.L. Pode acertar você nem mexe Tô com o meu M.L. Vamos ver se o meu não você cresce Você vai morar no meu M.L. Pode acertar você nem mexe Tô com o meu M.L. Vamos ver se o meu não você cresce Fazer tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-bitch Mas o amor sabe um segredo O momento pode matar o seu coração Eu vou te beber, pode beber, camarada Você vai morar no meu M.L. Pode acertar você nem mexe Tô com o meu M.L. Vai morar no meu M.L. Você vai morar no meu M.L. Você vai morar no M.L. Já tá com o meu M.L. Mano você quer fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch What the fuck, Hugo, como você faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Você tem negroso, melhor não me trova Não mexe com não, se não não te expulsar Você é nerd, bizarro, usa toda de gatos Abro meu quadro da puta por fazer gatos É que você só me copia, você faz xerox Meu dedo gosta de apertar o gatilho, tá com toque Mas o amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, camarada 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 Mas pode beber Cê vai morar nem ML Pode acertar, você nem mexe Tô com a nova bitch Cê vai morar nem ML Cê vai morar nem ML Pode acertar, você nem mexe Tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch, tô com a nova bitch